Querido Deus, Senhor Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigado por tudo em minha vida, obrigado por todas as coisas boas. Eu sou muito feliz por saber que Deus me ama tanto e que só tem o melhor para mim, só quer o melhor para mim. Por isso, Senhor, eu te peço, me abençoa com o prêmio milionário da Mega Sena, eu sou uma pessoa boa e o Senhor sabe que eu mereço tudo o que é de bom. O Senhor nos criou e nos colocou no paraíso, porque quer que nós sejamos felizes e prósperos em tudo, me abençoa, Pai, com o prêmio milionário da Mega Sena, eu mereço uma vida abençoada. Eu vou usar esse dinheiro para ajudar muita gente, o Senhor conhece o mais profundo do meu coração, o Senhor sabe quem eu sou, por isso mesmo, eu te peço, me abençoa, Senhor. O Senhor sabe que eu farei um ótimo uso desse dinheiro, farei o bem, ajudarei muitas pessoas, eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto para ser abençoado com o prêmio milionário da Mega Sena, eu me permito ganhar na Mega Sena, eu digo para minha mente que eu vou ganhar na Mega Sena, e a minha energia é de uma pessoa que ganha na Mega Sena. Eu manifesto agora o prêmio milionário da Mega Sena em minha vida, eu sei que se eu escutar com fé repetidamente, essa palavra é só uma questão de tempo para o prêmio milionário se manifestar. Obrigada, Deus, por eu ser essa pessoa de sorte, obrigado por me abençoar tanto, Pai, eu sou feliz por merecer o prêmio milionário, eu só tenho que fazer a minha parte jogar, e Deus e o Universo farão o resto. Não preciso me preocupar com probabilidades, eu sei que é uma questão de energia, de fé, e eu tenho essa fé, eu acredito nessa realidade em que vou ganhar o prêmio milionário da Mega Sena, e eu vou ser uma pessoa muito grata por isso. Gratidão, Pai, por me abençoar com o prêmio milionário da Mega Sena, eu te agradeço de todo o meu coração. Querido Deus, Senhor Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigado por tudo em minha vida, obrigado por todas as coisas boas, eu sou muito feliz por saber que Deus me ama tanto, e que só tem o melhor para mim, só quer o melhor para mim. Por isso, Senhor, eu te peço, me abençoar com o prêmio milionário da Mega Sena, eu sou uma pessoa boa, e o Senhor sabe que eu mereço tudo o que é de bom. O Senhor nos criou e nos colocou no paraíso, porque quer que nós sejamos felizes e prósperos em tudo, me abençoa, Pai, com o prêmio milionário da Mega Sena, eu mereço uma vida abençoada. Eu vou usar esse dinheiro para ajudar muita gente, o Senhor conhece o mais profundo do meu coração, o Senhor sabe quem eu sou, por isso mesmo, eu te peço, me abençoa, Senhor. O Senhor sabe que eu farei um ótimo uso desse dinheiro, farei o bem, ajudarei muitas pessoas, eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto para ser abençoado com o prêmio milionário da Mega Sena, eu me permito ganhar na Mega Sena, eu digo para a minha mente que eu vou ganhar na Mega Sena, e a minha energia é de uma pessoa que ganha na Mega Sena, eu manifesto agora o prêmio milionário da Mega Sena em minha vida, eu sei que se eu escutar com fé repetidamente, essa palavra é só uma questão de tempo para o prêmio milionário se manifestar, obrigada a Deus, por eu ser essa pessoa de sorte, Obrigado por me abençoar tanto, Pai, eu sou feliz por merecer o prêmio milionário, eu só tenho que fazer a minha parte jogar, e Deus e o Universo farão o resto. Não preciso me preocupar com probabilidades, eu sei que é uma questão de energia, de fé, e eu tenho essa fé, eu acredito nessa realidade em que vou ganhar o prêmio milionário da Mega Sena, e eu vou ser uma pessoa muito grata por isso. Gratidão, Pai, por me abençoar com o prêmio milionário da Mega Sena, eu te agradeço de todo o meu coração. Querido Deus, Senhor Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigado por tudo em minha vida, obrigado por todas as coisas boas, eu sou muito feliz por saber que Deus me ama tanto, e que só tem o melhor para mim, só quer o melhor para mim, Por isso, Senhor, eu te peço, me abençoa com o prêmio milionário da Mega Sena, eu sou uma pessoa boa, e o Senhor sabe que eu mereço tudo o que é de bom. O Senhor nos criou e nos colocou no paraíso, porque quer que nós sejamos felizes e prósperos em tudo, me abençoa, Pai, com o prêmio milionário da Mega Sena, eu mereço uma vida abençoada, eu vou usar esse dinheiro para ajudar muita gente, o Senhor conhece o mais profundo do meu coração, o Senhor sabe quem eu sou, por isso mesmo, eu te peço, me abençoa, Senhor, o Senhor sabe que eu farei um ótimo uso desse dinheiro, farei o bem, ajudarei muitas pessoas, eu estou pronto, Senhor, eu estou pronto para ser abençoado com o prêmio milionário da Mega Sena, eu me permito ganhar na Mega Sena, eu digo para a minha mente que eu vou ganhar na Mega Sena, e a minha energia é de uma pessoa que ganha na Mega Sena, eu manifesto agora o prêmio milionário da Mega Sena em minha vida, eu sei que se eu escutar com fé repetidamente, essa palavra é só uma questão de tempo para o prêmio milionário se manifestar, obrigada a Deus por eu ser essa pessoa de sorte, obrigado por me abençoar tanto, Pai, eu sou feliz por merecer o prêmio milionário, eu só tenho que fazer a minha parte jogar, e Deus e o universo farão o resto, não preciso me preocupar com probabilidades, eu sei que é uma questão de energia, de fé, e eu tenho essa fé, eu acredito nessa realidade em que vou ganhar o prêmio milionário da Mega Sena, e eu vou ser uma pessoa muito grata por isso, Gratidão, Pai, por me abençoar com o prêmio milionário da Mega Sena, eu te agradeço de todo o meu coração, Querido Deus, Senhor Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigado por tudo em minha vida, Obrigado por todas as coisas boas, eu sou muito feliz por saber que Deus me ama tanto, e que só tem o melhor para mim, só quer o melhor para mim, por isso, Senhor, eu te peço, me abençoa com o prêmio milionário da Mega Sena, eu sou uma pessoa boa, e o Senhor sabe que eu mereço tudo o que é de bom, O Senhor nos criou e nos colocou no paraíso, porque quer que nós sejamos felizes e prósperos em tudo, me abençoa, Pai, com o prêmio milionário da Mega Sena, eu mereço uma vida abençoada, eu vou usar esse dinheiro para ajudar muita gente, o Senhor conhece o mais profundo do meu coração, O Senhor sabe quem eu sou, por isso mesmo, eu te peço, me abençoa, Senhor, o Senhor sabe que eu farei um ótimo uso desse dinheiro, farei o bem, ajudarei muitas pessoas, eu estou pronto, Senhor, eu estou pronto para ser abençoado com o prêmio milionário da Mega Sena, Eu me permito ganhar na Mega Sena, eu digo para a minha mente que eu vou ganhar na Mega Sena, e a minha energia é de uma pessoa que ganha na Mega Sena, eu manifesto agora o prêmio milionário da Mega Sena em minha vida, eu sei que se eu escutar com fé repetidamente, essa palavra é só uma questão de tempo para o prêmio milionário se manifestar, Obrigada, obrigada, Deus, por eu ser essa pessoa de sorte, Obrigado por me abençoar tanto, Pai, eu sou feliz por merecer o prêmio milionário, eu só tenho que fazer a minha parte jogar, e Deus e o Universo farão o resto, não preciso me preocupar com probabilidades, eu sei que é uma questão de energia, de fé, e eu tenho essa fé, Eu acredito nessa realidade em que vou ganhar o prêmio milionário da Mega Sena, e eu vou ser uma pessoa muito grata por isso, Gratidão, Pai, por me abençoar com o prêmio milionário da Mega Sena, eu te agradeço de todo o meu coração, Querido Deus, Senhor Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Obrigado por tudo em minha vida, Obrigado por todas as coisas boas, Eu sou muito feliz por saber que Deus me ama tanto, e que só tem o melhor para mim, só quer o melhor para mim, Por isso, Senhor, eu te peço, me abençoa com o prêmio milionário da Mega Sena, eu sou uma pessoa boa, e o Senhor sabe que eu mereço tudo o que é de bom, o Senhor nos criou e nos colocou no paraíso, porque quer que nós sejamos felizes e prósperos em tudo, me abençoa, Pai, com o prêmio milionário da Mega Sena, eu mereço uma vida abençoada, eu vou usar esse dinheiro para ajudar muita gente, o Senhor conhece o mais profundo do meu coração, o Senhor sabe quem eu sou, por isso mesmo, eu te peço, me abençoa, Senhor, o Senhor sabe que eu farei um ótimo uso desse dinheiro, farei o bem, ajudarei muitas pessoas, eu estou pronto, Senhor, eu estou pronto para ser abençoado com o prêmio milionário da Mega Sena, eu me permito ganhar na Mega Sena, eu digo para a minha mente que eu vou ganhar na Mega Sena, e a minha energia é de uma pessoa que ganha na Mega Sena, eu manifesto agora o prêmio milionário da Mega Sena em minha vida, eu sei que se eu escutar com fé repetidamente, essa palavra é só uma questão de tempo para o prêmio milionário se manifestar, obrigada a Deus, por eu ser essa pessoa de sorte, obrigado por me abençoar tanto, Pai, eu sou feliz por merecer o prêmio milionário, eu só tenho que fazer a minha parte jogar, e Deus e o universo farão o resto, não preciso me preocupar com probabilidades, eu sei que é uma questão de energia, de fé, e eu tenho essa fé, eu acredito nessa realidade em que vou ganhar o prêmio milionário da Mega Sena, e eu vou ser uma pessoa muito grata por isso, gratidão, Pai, por me abençoar com o prêmio milionário da Mega Sena, eu te agradeço de todo o meu coração, querido Deus, Senhor Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigado por tudo em minha vida, obrigado por todas as coisas boas, eu sou muito feliz por saber que Deus me ama tanto, e que só tem o melhor para mim, só quer o melhor para mim, por isso, Senhor, eu te peço, me abençoa com o prêmio milionário da Mega Sena, eu sou uma pessoa boa, e o Senhor sabe que eu mereço tudo o que é de bom, o Senhor nos criou e nos colocou no paraíso, porque quer que nós sejamos felizes e prósperos em tudo, me abençoa, Pai, com o prêmio milionário da Mega Sena, eu mereço uma vida abençoada, eu vou usar esse dinheiro para ajudar muita gente, o Senhor conhece o mais profundo do meu coração, o Senhor sabe quem eu sou, por isso mesmo, eu te peço, me abençoa, Senhor, o Senhor sabe que eu farei um ótimo uso desse dinheiro, farei o bem, ajudarei muitas pessoas, eu estou pronto, eu estou pronto para ser abençoado com o prêmio milionário da Mega Sena, eu me permito ganhar na Mega Sena, eu digo para a minha mente que eu vou ganhar na Mega Sena, e a minha energia é de uma pessoa que ganha na Mega Sena, eu manifesto agora o prêmio milionário da Mega Sena em minha vida, eu sei que se eu escutar com fé repetidamente, essa palavra é só uma questão de tempo para o prêmio milionário se manifestar, obrigado a Deus por eu ser essa pessoa de sorte, obrigado por me abençoar tanto, Pai, eu sou feliz por merecer o prêmio milionário. obrigado por me abençoar tanto,